Fala gente, boa tarde, boa tarde Fabricio Boa tarde Davi Estamos aqui no Guarujá, no centro do Guarujá, na Biralto A Biralto os veículos já estão no mercado Gente, já está caminhando para 33 anos Já, está com um pezinho no 33 Já está com um pezinho no 33 Gente, olha, na semana passada, não, na semana retrasada A gente estava comentando, o pessoal já está vindo ali no fundo Um espaço, a loja está aumentando O espaço dela agora para colocar mais opções de veículos Sim, nós tínhamos um lava rápido aqui junto com a loja E o lava rápido agora está em outro endereço Ok E aqui vai ser só a parte de showroom da loja Bacana, gente Essa parte que a gente está aqui, no caso E aqui vai se estender o... Muito legal Vai ter mais alguns carros para... Mais veículos para que vocês possam aproveitar aqui na Biralto Porque na Biralto você vai encontrar carros de várias marcas Vários dos modelos Aí você deve estar falando Davi, a Biralto fica onde? Fica aqui na Montenegro Montenegro 435 no centro do Guarujá No centro do Guarujá Bom, vamos dar uma rapidinho para mostrar O giro na loja O giro na loja, exatamente Você tem carro aqui Tem um carro de tudo que é preço aqui De que preço a que preço as pessoas encontram? Para ter uma ideia Mais carros seminovos, né? Na faixa de 2010, por aí, tem menos opções Mas aí de 2012 em diante a gente já trabalha com... Ah, boa É bom destacar também Uma faixa maior de carro Um carrinho mais seminovo Um carrinho que você vai ficar satisfeito em comprar Um carro com garantia, com procedência Exatamente, revisadinho tudo direitinho Revisadinho, final de ano está aí Para dar aquela viajadinha no Natal, ver a família Agora eu vou te falar O que mês de novembro que tem de feriado é brincadeira A gente tem uns três feriados Um já foi agora, que foi semana passada Semana que vem tem outro E na outra tem outro feriado Então assim, olha Se você quer passear com o seu novo carro Quer fazer um bom negócio Vem aqui na Birautos Como a gente falou, já está com um pezinho aí Com 33 anos quase no mercado Todas as marcas, vários os modelos Inclusive Zero quilômetros também Zero também Você aceita carro, aceita moto Carro, moto na troca Carro pode ser básico, pode ser completo Na loja a gente só tem carro completo Mas se tiver carro básico na troca A gente pega também O legal que ele deixa bem claro para você Que aqui só tem contra carro completo Seja carro com vidro e trava elétrica Com direção, ar condicionado Você vai encontrar opções aqui Automáticos também Bastante carro automático Bastante carro sete lugares também Que aqui está querendo comprar carro Opa Para a família Boa Sao de espaço tem também Boa A gente percebe que você tem carro aqui Por exemplo, esse Citroën Esse é um C4 aqui, bonito Um C4 bem bonito, né? Bonitão, olha que bonito Um GLX 2011 2.0 mecânico Boa, bacana É lindo o carro, muito lindo Agora eu estou sabendo que muita gente aí Que trabalha com aplicativo Motoristas de táxi Vem comprar aqui na Birautos também, né? Táxi Uber também, né? Uber, né? É verdade Vem aqui fazer Um carro para trabalhar, né? Uhum Olha a Kicks zero quilômetro Você tinha uma outra Kicks aqui Que eu mostrei Acho que era uma mais top ainda, não era? Sim, essa é essa Que você está vendo aqui É a top de linha É a top É A outra faltava alguns detalhezinhos Ah Ela tem tudo e mais um pouco Até câmera nos retrovisores Caramba Incrível Eu fico impressionado com as pessoas Têm comentado muito Desses carros aí São muito bons Fantásticos, né? E assim É verdade Tem o Nissan aqui Outro Nissan Esse aqui é Em sete lugares também É a Grand Livina Boa Bastante carinho legal Esse aqui que está com banco de cor É isso? Banco de cor Esse entrou essa semana também Muito bonitinho 2010 2010 Tem ideia 2010 Tem ideia Tem sendeiro Tem ali Você tem o Civic bacana pra caramba 2016 Enfim HB20 HB20 É verdade Tem bastante carrinho semi novo Tem carro pra todos os gostos De todos os bolsos Todos os bolsos também E é importante deixar claro pra você Que a Beirautos tem aqui uma média de quê? Mais de 40 carros aqui por baixo Em torno de 40 carros Por baixo você vai encontrar aqui, tá gente? E tem muitos carros que a gente não está mostrando Que nem estão aqui aí E estão fazendo uma higienização É por causa do espaço também Que a gente não tinha Agora vai passar os carros pra cá É verdade É verdade Na próxima live vai ficar mais bonita A gente vai mostrar E assim Você está assistindo agora essa propaganda? Compartilha aí Aproveita a Beirautos Também está na rede social Sempre estão postando lá A foto dos veículos Tuas condições Entra lá Compartilha E curta a página também Com certeza E aí sua entrada também Agora que estamos no final do ano Tem o 13º É verdade Bem lembrado Já fazendo um cálculo Se tiver um pedacinho pra dezembro A gente segura Bem lembrado Uma partezinha da entrada pra dezembro Você pode vir aqui com o seu 13º Com essa primeira parte do seu 13º E fazer um ótimo negócio Dá sua moto na entrada Seu carro Exatamente Uma partezinha Às vezes a pessoa quer dar pra diminuir a parcela Com a frente Você sabe que é bem? Passar no cartão A gente faz até 12 vezes no cartão também Facilita a entrada no cartão Facilita Ficam pagando o seu carnet Até vender o carro A Birauts não Seu carro entra É quitado na mesma hora Você leva um comprovante da quitação Perfeito E esse carro Fica com parte de pagamento O que sobra do seu veículo É dado de entrada em outro carro E o outro carro Você financia a diferença Ou você leva no bolso O que sobrou do seu carro É aquela troca com troco É a troca com troco Você leva Põe o dinheiro no bolso E o outro carro você financia inteiro Bacana Pode ser também Viu como é fácil? Aqui não tem burocracia Eles desburocratizam tudo Gostei da palavra agora Difícil pra falar Não consigo de novo não Deixa eu virar a câmera aqui Pra mostrar Joaquim Montenegro Que é no centro do Guarujá Bem ali na esquina É a Puglize Avenida Puglize Fácil aqui Número 435 Vou mostrar a fachada Pra quando você passar em frente Falar Ah, eu já vi essa fachada É a Birautos Aqui é a Birautos Veículos O telefone aqui fixo São dois 33831010 33831011 Agora eu sei que Atendem também pelo WhatsApp Inclusive até que horas? Até as 10 da noite Até 10 da noite 988-69-6778 Entra em contato Pede aí Porque você quer mandar foto Do seu carro Manda Quer pedir foto De algum carro Que tá no estoque Eles mandam Passar sua ficha Pra ver se aprova Passa pelo WhatsApp Então olha Já aprova Quando você vier aqui Só pegar o carro E sair andando Com certeza Vem aproveitar Porque o estoque é grande Pra caramba E em breve Ó meu dedinho aqui Naquele pedacinho ali A loja tá ampliando Porque tinha um lava rápido Agora é tudo Birautos É isso aí É isso aí Valeu Fabrício Obrigado Final do ano tá aí 13º Bom investimento É na Birautos Veículos Obrigado meu amigo Valeu Eu que agradeço Bons negócios E aqui afinal de contas São quase 33 anos de mercado Valeu Birautos Um abraço Outro